Nadam Cedês Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô sober, eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem? Olha quem tem que acabar essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Ai, o que deu? Você fica jogando calcinho, viu? É o Natanzinho, não é uma bandeira diferente Prepara aí, meu filha, que hoje é dia, hoje tem Bora, vamos que vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô sober, eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Ui, ai, tem que acabar essa noite Na Brasília E tem que acabar essa noite Ai, ui, tem que acabar essa noite Tu vai, eu vou E tem que acabar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem que acabar essa noite Ai, ui E tem que acabar essa noite Tem, tem, tem Olha que tem cabaré essa noite Eu só queria oferecer com os amigos meus aí Não vou falar o nome não Sai da festa que é um arco Aí fala assim, Natanzinho, aí Tem ou não tem cabaré essa noite Entrega não, Natanzinho Seu Natanzinho, amigo, olha a pegada diferente É tipo uma lambada, viu? Quem nunca dirigiu embriagado, hein? Que fez merda, ave, Maria! Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapa no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi ontem à noite Jovei na calçada dela, fiz exterior Hoje só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, tô com outro Pra gente voltar, cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, nem grita E me grita Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o número 1 da sua vida Renatazinho Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem dizendo Se é louco, tô com outra Pra gente voltar, cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita E me grita Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o número 1 da sua lista É o Natanzinho De jeito diferente É o Natanzinho Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Basta tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor Tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo eu já tô Eu tô indo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Mas eu tô Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor Tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre Ah... Você sabe que eu sempre volto Né? E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado É o Natanzinho parando de amor Pelado Isso é o Natanzinho O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mão dadas com esse tempo que pediu Tudo aqui vai Eu não sei como o coração vai aguentar Olha aqui só de imaginar E que tem outro a culpa no meu lugar Puta que pariu Ou tá difícil, eu não consigo acreditar O que a gente vai aguentar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo E tá perdendo tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mão dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha aqui só de imaginar E que tem outro a culpa no meu lugar Puta que pariu Ou tá difícil, eu não consigo acreditar Por que a gente vai aguentar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho Eu Natanzinho tocando seu coração Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoação de machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoação de machuquei 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 O coração dá com saudade Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade Nadam se leu Eu não é tão senhor Postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Existe em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Eu não era tão senhor Olha postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin Duas taças de gin Minha saudade Minha saudade E pra eu não sofrer Minha saudade Existe em seguir você Me ajuda a te esquecer Eu não era dancinho Eu não era dancinho Me ajuda a te esquecer E eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito O pai não aguenta não Tá me obrigando A chegar na pressa É só catu 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 É só catu 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 Cadu Meu filho É só catu Catu Catucadão É só catu Catu Catucadão Catucadão É o Natanzinho Alô, pique esperto Essa é a melhor do Brasil Alô, j-j-j-g-gain Erison, c-d-s Aqui eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito O pai não aguenta não Tá me obrigando A chegar na pressa É só catu Devagar, vai É só catu 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 Catucadão É só catu Ui, catu Catucadão É só catu Cadu, cai minha filha Vai, 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 vai É só catu 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 Catucadão Alô, ale, oliveira Meu bailarino Alô, vizinha Jardim Tô na sua porta, tá? Vai! E eu já tô Tô ficando Doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito O pai não aguenta não Tá me obrigando A chegar na pressa É só catu Ai, ai, ai Vai! Catu, catu Catu, catu Catuca não É só catu Catu Catuca não Alô, Lucas Silveira, meu filho Catuca aí, vai É só catu Catuca Vai! 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 Baseado em fatos reais Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar Era tapa, era beijo puxando o cabelo Só eu sei lidar Só na gemidinha, Natanzinho Chama! Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que a sua cara louca só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar A gemidinha vai Ah, 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 ah Gostosinho Era tapa, era beijo puxando o cabelo Só eu sei lidar Ah, 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 ah Olha você gemendo em meu ouvido e eu botando pra atorar Chama! Era tapa, era beijo, puxão de cabelo E só eu sei te dar A gemidinha vai A gemidinha vai A gemidinha vai É o Natanzinho Por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procuro a você Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe se Ou pega outro na minha frente E deixa eu ver também Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Ou pega outro na minha frente Deixa eu ver também Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Alô, Alô, Buxi do Cavaco Você não sabe se Você não sabe se Você não sabe se Você não sabe se Ou pega outro na minha frente Vai, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Ou pega outro na minha frente Beija, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer O Lucas Braga precisa te esquecer Ele precisa te esquecer É a Pixbat Essa é a melhor do Brasil Alô, Tadeuzinho Alô, Júnior É o Natanzinho E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não, hoje não O amor que um dia te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E era meu senhor E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul Meu natanzinho Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo Tô saindo, bebendo Beijando, curtindo Nas cestas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas atrás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância É isso O meu cede Não tem esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha aqui Olha aqui É um tatezinho Que busca essa E freita Se eu vi Olha aqui Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Beijando, curtindo Nas cestas E eu tô imbatível Eu tô irrecaível Um super-herói Mas atrás do celular Ainda dói Oh, se dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha o cacho de barças Pro galerina Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor E eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Todo seu É o Natanzinho Falando de amor Olha o teu ser humano No mundo que possa Suportar a dor E eu tô sentindo E tudo que eu faço Só vejo seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Todo seu É o Natanzinho Botando na pressa E é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Pachucando o coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com o meu coração Enganei quem me deu amor Eu dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance E vai Deixa eu tentar Arrumar É que eu sou do seu Deus Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Sei que é pedir demais Confia em mim Só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Perdoa se eu te magoei Pra tocar seu coração Perdoa se eu te magoei É o Natanzinho É o Natanzinho E vai Perdoa se eu te magoei Ela é um prazinho falando de amor Ela é um prazinho Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Traz aí A alegria tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes O seu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É um latazinho Eu tô sentindo você tão distante Eu tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes É um latazinho É um latazinho É um latazinho Termina comigo até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim no nada Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu pego um trecho E tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Olha até o senhor Alô Cássio de Balsas Meu ladrão Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu pego um trecho E tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu É o Natanzinho É o Natanzinho Mari Fernandes É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho O Anderson CD O Anderson O Anderson O Anderson O Anderson É o Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor Faguim É o Lit CD Olha que eu não sou exemplo pra mim Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe cantado No conto de Fala As ri tu foi fazer E aí E aí Então não vem dizer E aí E aí Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma aí tu E isso tava ruim Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Era marinatãzinho falando de amor Tchau 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 Tchau